E aí, ferrenhos? Como é que vocês estão? Ticou aquela hora favorita do mês, a hora de relembrar tudo o que aconteceu. Vamos para mais um Infodamas. Vamos lá! No Infodamas mensal do mês de março, vamos relembrar o que aconteceu. Infelizmente, no cenário internacional, no mês passado eu falei para vocês que teve um incidente, o começo de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, dia 24 de fevereiro. E eu falei que eu esperava vim trazer boas notícias, porém, infelizmente, não são boas notícias que eu trago, porque a guerra continua. Tem mais de um mês que os países estão em guerra. Os países vizinhos não estão interferindo diretamente, porém, estão dando auxílio através de dinheiro e ajuda humanitária. Nessa última semana, no dia 29, os países se sentaram para tentar negociar com essa arma de fogo. Rússia e Ucrânia. Mas ainda não tem nada fechado, nada combinado. Tem uma forte resistência, tanto do lado do Putin, quanto do lado também do presidente da Ucrânia. E a maior questão é que, no meio de tudo isso, várias vidas foram perdidas, várias vidas se lhes. E também pessoas que não queriam, mas tiveram que sair na luta da guerra dos dois lados, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. A Ucrânia estima que cerca de um quarto da sua população virou refugiada. Isso dá uma estima de, mais ou menos, uns 18 milhões de pessoas. Então, a situação está bem séria. E vamos ver que, se tomara que no Infodamas do mês que vem, eu trago uma notícia melhor sobre isso. Ainda no cenário internacional, teve outra tragédia também que marcou o cenário, que foi a queda do Boeing China-Easter Airlines, com cerca de 132 pessoas. Foi o maior estante aéreo da China. Não houve sobreviventes. Essas foram as notícias mais impactantes no cenário internacional. Vamos voltar para o nosso cenário brasileiro e vamos falar sobre o que aconteceu aqui no Brasil. Vamos primeiro falar sobre o nosso cenário legislativo. O que aconteceu de importante? Em alguns projetos de lei que estão em tramitação, que vale a pena ser ressaltados, o Senado, o Estado brasileiro, preocupado com os nossos cidadãos comuns e com o combustível estando caríssimo. Eles fizeram o quê? Projeto de lei. Isso mesmo. Tem dois projetos de lei que estão em tramitação, já foram aprovados, inclusive no Senado. Então, eles foram agora para a Câmara dos Deputados para poder ver se vai ser aprovado ou não. E o primeiro prevê um fundo para estabilizar os preços da gasolina, do diesel e do gás aqui no Brasil. E o outro prevê uma regra de cálculo do ICMS, que é padrão. Esse é um ponto polêmico. Se vai ou não vai ser aprovado na Câmara dos Senados, porque essa nova regra prevê que a cobrança do ICMS vai ser apenas uma vez em toda a cadeia de produção do petróleo, da gasolina, do diesel e do gás. Só que o ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadoria e Serviço, ele é um imposto estadual. Ou seja, a arrecadação dele vai para o Estado. E a gente está em ano de eleição. Sabemos que em ano de eleição muitas promessas são feitas. Então, você não tem dúvida se esse projeto vai ser aprovado na Câmara. Por questão de força política e disputa política. Mas tem esses dois projetos que buscam estabilizar o preço do combustível. Outro projeto também que está tramitando no Congresso Nacional é um Código de Defesa do Pagador de Impostos. Funciona como se fosse o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Mas esse Código de Pagador de Imposto, que foi a iniciativa de um deputado do Novo, ele busca informar o pagador de imposto, a gente, sobre o que é feito com o dinheiro, como que ocorre a arrecadação. Tendo essa noção maior do qual é o papel na Receita Federal, você consegue fiscalizar melhor a Receita Federal. E impede que autuações ilegítimas e ilegais aconteçam. Então, o intuito desse Código do Pagador de Imposto é dar poder para o cidadão fiscalizar o fisco. Interessante, não? Diga aí o que você acha sobre isso. Será que vai rolar? Será que vai dar certo? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora, em relação à parte política, vamos sair um pouco do Legislativo, mas nem tanto, né, porque está tudo amarrado, a parte política. Vamos falar um pouco sobre o Executivo. Esse mês foi marcado por várias saídas de pessoas do governo, mas a mais polêmica, e a que merece atenção, foi a saída do Ministro da Educação de novo. O Bolsonaro, ele já pode pedir música no Fantástico. Ele vai indicar o quinto Ministro da Educação. Esse que saiu agora, o Milton Ribeiro, foi o quarto Ministro da Educação, indicado por ele nos seus quatro anos de governo, e que saiu. E essa saída deve em razão a polêmica que envolveu o nome do Milton Ribeiro, e o nome do Bolsonaro também, que saiu um áudio. Ah, e áudios. Áudios estão na polêmica do mês, hein? O que será que é? Chutem! Ah, mas enfim. Esse áudio específico que foi vazado, afirmou que era o Milton, o Ministro da Educação, afirmando que o governo prioriza pedidos de liberação de verbas que foram negociadas diretamente com dois pastores, Gilmar Santos e Ayrton Moro, através de uma demanda do Bolsonaro. Depois, o Milton, que era o Ministro da Educação, ele saiu, explicou, falou que não foi isso que aconteceu, que todos os trâmites seguiram o padrão legal da administração pública e tudo mais. Porém, ele saiu. Ele saiu, tá sendo feito um inquérito, pra poder investigar, mas ainda não foi formalizado esse inquérito. E essa foi a mini polêmica, né, gente? Porque o Marcio teve polêmica. Vocês lembram qual que era a polêmica do mês passado? Se lembra, fala aí. Agora a gente já falou sobre o Legislativo, a gente já falou sobre o Executivo, vamos falar sobre o nosso outro poder, que também teve importantes decisões que refletem o nosso dia a dia, o Judiciário. Duas decisões que merecem, assim, um encanto de serem faladas, foi que o STF, ele aprovou o Fundamento Eleitoral por nove votos a dois. E com esse Fundo Eleitoral, o orçamento agora é de 4,96 bilhões de reais. Então, todo esse dinheiro é usado pra campanha política. Os dois ministros que votaram contra o Fundo Eleitoral foram o André Mendonça e o Ricardo Lewandowski. Eles votaram pela redução do montante. Na real, pela não-majoração do montante. E é importante dizer que a fundamentação dos ministros nove, eu cito, nove ministros que votaram a favor do Fundão, foi que essa é uma decisão de orçamento. E quem tomou essa decisão de orçamento foi o Legislativo e não cabe ao Judiciário interferir no Legislativo. Então, foi por uma questão técnica que eles votaram de não interferir e manter o que o Legislativo decidiu. No entanto, os dois que votaram contra o Fundão argumentaram que esse montante é inconstitucional, no momento vivido pelo país e pela verba liberada. Outra questão na parte judiciária foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ai, ai, o Ale tá sempre aqui, não, galera? O Alexandre de Moraes deu uma liminar, falando pra bloquear o Telegram aqui no Brasil. E eu não sei se vocês lembram, mas o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no mês passado, deu também já um burburinho falando sobre suspender a plataforma durante o período eleitoral por conta das fake news. Mas esse bloqueio do Telegram por parte do ministro Alexandre de Moraes teve como fundamento de atenção o não cumprimento da plataforma das requisições que a Polícia Federal pediu. Então, a Polícia Federal tinha pedido informações cadastrais e que repassasse recursos de alguns perfis específicos. E o Telegram não atendeu esses pedidos da polícia. A polícia foi até o Alexandre e o Ale falou, bloqueia. Por quê? Vamos prejudicar todos os brasileiros em fim de tomar uma decisão, fazer cumprir uma decisão judicial. Nem a decisão judicial, né? E era um vídeo da Polícia Federal. Seguimos. Falamos já sobre o que aconteceu no cenário legislativo, executivo e judiciário. Vamos agora falar sobre a polêmica do mês. Chutem qual é a polêmica do mês e eu dou uma dica. Envolve áudio vazado. É isso mesmo. A polêmica do mês de março vai ficar por conta do deputado estadual do São Paulo, Arthur Duval. O Arthur, que também é conhecido como Mamãe Falei, tem um canal muito grande no YouTube, foi o deputado mais bem eleito aqui em São Paulo. E quando estourou a guerra da Ucrânia e da Rússia, lá no dia 24 fevereiro, ele falou, vou pra Ucrânia, pra poder ajudar. E ele foi pra oferecer ajuda humanitária. Só que na volta, no clima ele tava voltando, vazou um áudio dele num grupo de amigos falando de maneira sexista das mulheres ucranianas com a frase marcante elas são fáceis porque elas são pobres. Todo repúdio a Arthur Duval. E por conta disso, ele ia concorrer a governador de São Paulo, representando o Podemos, que era o partido dele. Ele já retirou a candidatura dele como governador de São Paulo e agora ele tá lutando pra se manter como deputado estadual porque foi aberto o inquérito pra poder caçar o cargo dele como deputado estadual. E se sair essa caçação, ele fica inelegível e não pode nem se tornar deputado novamente esse ano. Agora vamos falar um pouco sobre a área econômica aqui do Brasil. O que aconteceu? Bom, que ninguém tem dinheiro, todo mundo sabe. Mas já passou o dia quinto, então vamos comemorar nosso recebimento. Se bem que vocês são tudo empresários, né? Na área econômica, a B3, daqui do Brasil, teve um recorde de investimento estrangeiro. Chegou um capital externo de 71 bilhões de reais, que superou todo o número de investimento externo do ano de 2021. Isso é incrível, né? Isso se deve, pelo fato do mercado brasileiro, estar fortemente ligado às commodities. E outra questão agora, sem se falar tanto do macro, sobre o cenário econômico no Brasil, vamos falar um pouco do micro. Foi liberado uma nova linha de empréstimos para microempreendedores e autônomos. Então, se você precisa de um empréstimo, o governo liberou essa nova linha. A intenção é, nos próximos 12 meses, a Caixa Econômica beneficiar cerca de 4 milhões e meio de empreendedores. E esses empréstimos são empréstimos de pequenos valores, com prímites de mil a 3 mil reais, sendo mil reais para a pessoa física e 3 mil reais para a MEI. Então, é uma tentativa do governo de estimular a economia. E para finalizar do Infodamas, vamos falar sobre o nosso cenário da saúde pública, que a gente sempre fala. Felizmente, temos boas notícias. Isso é palmas. Vamos finalizar falando sobre o cenário da saúde aqui no Infodamas. O Ministério da Saúde está estudando rebaixar o estado de pandemia para a endemia do Covid aqui no Brasil, porque houve um controle muito bom do Covid e das suas variantes também. E, inclusive, a gente pode ver essa boa perspectiva do controle da doença pelo fato de que 17 unidades federativas já flexibilizaram o uso de máscaras em eventos abertos e também em eventos fechados. Aqui em São Paulo, por exemplo, você já pode usar, não precisa usar, aliás, é facultativo usar máscara em lugares fechados, exceto os transportes públicos e lugares relacionados à saúde, como hospitais e tudo mais. E, bom, com isso, a gente finaliza o Infodamas do mês de março. Espero ver vocês no próximo Infodamas para a gente poder falar sobre coisas melhores, notícias mais boas ou tragédias também. E, claro, a polêmica do mês. Façam suas respostas no comentário. Quem vai ser o cancelado do próximo mês de abril? E eu peço para vocês gostarem do conteúdo, deixem o like, não deixem de se inscrever. Segue o Damas em todas as redes sociais. A gente está lá no Instagram, a gente está no Facebook, a gente também está no LinkedIn, a gente tem um site. No site você consegue ver todas as coisinhas, acompanhar os nossos podcasts que saem toda semana também e os nossos textos, que tem três textos por semana. Então, vai lá, checa tudo, confere e segue a gente. arroba c.damasb.